4 mil likes 4 mil likes, se não pegar 4 mil likes O Spop, ele não vai mais ser amigo De ninguém do mundo E aí pessoal, beleza Esse aqui eu sou fake Hoje eu tô aqui com um minigame super diferente Eu expliquei um pouco mais dentro da partida, mas só pra introduzir vocês aí É um vídeo com o Mano Spopinho Dá um oi ae Spopinho E é o minigame do Herobrine E a gente basicamente tem que obedecer eles, vocês vão entender mais aí pro meio do minigame Tá muito louco, é sério A gente já acabou de gravar, mano, nossa senhora Jogamos muito Deixa o like, Spop, meta de like, qual que é a meta? A meta é assim ó Vocês vão deixar 4 mil likes 4 mil likes, se não pegar 4 mil likes O Spop, ele não vai mais ser amigo De ninguém do mundo E nem eu Então 4 mil likes, vamos pro vídeo que tá muito louco É nóis, valeu, falou e bora Oi, eu sou o Fake, bom, eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um minigame diferenciado Que é o minigame ali Eu passei um cara azul ali atrás E eu tô no minigame aqui que tem esse moço bonito ali Que se chama Herobrine Herobrines Eu tô aqui com um cara ali meio azul Fala aí, mano, azul Não, o cara apresentou o Herobrine antes de mim, mano Agora tudo que a gente fala Galera É que o Herobrine é o principal do vídeo Isso aqui é o minigame do Herobrine E é tipo um party, tá ligado? Vai tendo desafios aí, a gente vai completando Eu vou falando pra vocês E Spop, você tá ligado que eu vou ganhar essa daqui, né, maluco? Não Mano, galera, olha isso A gente tava ganhando Humilhando e o fake pro de gravar Só porque ele tava perdendo Mentira, mentira Ó, vou matar Spop só pra provar que é mentira É mentira Matei Valeu, Spop Matei os dois Só pra não começar a ganhar Que senão é uma cara Ah, perdi pro cara, velho O que tem que fazer, o que tem que fazer, velho? Uma pintura Acho que é tudo em volta Aí, boa Eu não sabia como é que fazia Mas Ó os gringos lerdos aqui Tive que abaixar um pouco o volume O AK, aqui, ó Peguei GG Qual que é o AK? Quebrei errada, meu Muito bom Por que todo mundo É aquela ali, ó É o normal Beleza, parkour agora Vamos Opa Galera, e é muito frenético, mano É muito frenético, ele não para Ai, eu errei, mano Eu errei no penúltimo Eu sou o rei do parkour, velho Cara, você faz e volta Eu fui e voltei, velho Birch, é a branca Peguei Peguei Peguei, 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 peguei Boa, boa, boa Eu acho que eu não peguei não, velho Eu peguei, mas Se o machado Ah, continha, continha É Cinco Acertei Acertei Eu só Sobe, 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 sobe Pode derrubar os caras Pode, pode, pode Pode derrubar os malucos Isso que é engraçado, velho Se eu chegar, tá bom, velho Eu não preciso derrubar ninguém Eu sou um cara humilde Boa, cheguei Tá, sumou Sumou, Spop Meu Deus Não Mano, eu só levei um top, Spop Ah não, velho Você é muito magrinho, velho Ah, falou o cara que é gordo, né Tinha que chamar o WG aqui, velho Você tem Nossa, você tem três pixels de braço, velho Você tem a ser uma mágica Pixels A contagem em pixels Vai, Spop Mata essas gringas aí, velho Eu não vou perder Nunca perdi, tio Aqui, ó Nossa, você tá jogando o Goku pra longe ali Mata esse Goku O Goku é ruim Mano, que Goku, velho Atrás de ti o Goku Aí Ah, sim Ah O Goku O que o Goku bonito é assim Ah não 5x27 Ah não, eu não sei matemática, velho Dá 5 Ah, velho Sobe Sobe Esse daqui é o minigame mais louco, velho Que é só ficar sem mim Mano, é muito frenético, velho É muito frenético Mano, tipo assim Não dá tempo, tá ligado Você pode destruir as paradas dos malucos também Ó, e aí, feiquinho Diamante Diamante Não, 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 não Não, não, não Nossa, Spop Vou ficar atrapalhando pra ninguém Peguei, 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 peguei Ah, não, não Peguei Meu, eu dei muita sorte Nasci na frente do Gima, velho Seu desgraçado, velho O cara é muito desgraçadinho Ó, o cara pegou ali também Boa, boa, filho Deixa eu ver Aqui em cima não tinha nada Não, aqui Às vezes aqui em cima tem uns diamantes também, velho Pra os caras ficarem subindo, tá ligado? Ó, tem uns bobão aqui E aí, eu já peguei diamante É, seus uterios, o diamante é meu Fique aqui Ai, sumou Vou ganhar de novo Vai, Spop Joga o samurai pra lá Ai, meu Deus do céu Foco em vermelho aqui também Cadê o Vegeta, mano? Vai, Spop Vai, fake, time, time, time Vamos, time, vamos, time Depois Vamos, time, vamos, time Vai, time, é time Não, 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 não Vamos, time, fake Vamos, time, vamos, time Sai fora, desgraça Vamos, time, vamos, time, fake Não, não, não Sai, 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 Spop Sai, Spop Ai, que mata o cara Não, não, Spop Ai, não, velho PVP, PVP, PVP Vamos, nessa aqui A gente tem que time mesmo Ai, a gente não tem vantagem A gente é BR, velho Morri Fui focado Eu fui mal focado Que isso? Spop só dá um hit Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Bateu o... Ah, mano Pula na lava Jumping da lava Jumping da lava Pulei Pulei Boa Mano, a gente tá em primeiro e segundo Boa, Spop TNT, velho Eu não sei como é que faz, não Não sei Grafitei, grafitei, grafitei Não sei, não sei, não sei Isso é ruim, velho É só colocar... Não sei, não sei PVP de novo Mano, que jogo frenético, galera Ô, é muito legal Opa, combei o Goku Tem o vermelhinho aqui também Combei o vermelhinho Nossa, Spop Sai, 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 sai Não, Spop Mano, Spop é muito vacilão, velho Mano, Spop é muito vacilão O que é que fazer? Jumping da lava De novo? É Mano, Spop é muito vacilão Não jumpei Não, não jumpei Ah, eu fiz time, pô Fez time O Jimmy de novo nessa aqui Que é Jimmy? Vamo Jimmy Vamo Jimmy Neutron Vamo Chega aí, então Você que é Jimmy? Vamo Nossa, eu vou atrás de você Eu vou te caçar, mano Vem aqui Vem aqui o seu Ah, não, tá escuro Tá escurinho Eu não tô chegando Tenho medo escuro, velho O Herobrine O Herobrine, ele é o Deu matar o Goku aqui Vai, vamo matar o Goku Nossa, você matou Matou o Goku Não Falou Mano, eu não acredito que você vai ganhar, velho Esse aqui é o Pente de Bola Você vai rachar, seu Matei você Bicho Menos um Tá muito fácil Olha eu ir com 11 pontos, galera Nossa, mano Olha eu ganhando aqui, olha eu ganhando Ganhei de novo, ei Acertei de novo também Opa, e aí lixão E aí, zão Gasta as flechas, gasta as flechas Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Já foi, já foi, já foi Easy peasy Ganhei Ai, bigarna, bigarna Ai, ai Calma Nossa, vai ficar um barulheira Nossa, agora o áudio do vídeo deve ficar bom Baruleira, baruleira 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 Vamo Esse daqui é mó bizarro Esse daqui é mó de boa Esse daqui é fácil Boa Ai, 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 ai Sai que eu já matei um Sai, Spop Ô, mano, Spop quer me matar, véi Eu? Nunca nem vi Nunca nem viu Derrubei um já Derrubei Ai, caraca, eu não derrubei o maluco ali, não Ai, eu caí, mano Você tá de brincadeira com a minha cara Mano, Spop tá em primeiro, véi Me filma, me filma que eu tô na Disney Vai, vai Vai, vai aí o senhor Disney Ai, papai Ai, papai Vai cair Boa Mano, galera, eu sou o filho do Feromona Eu sou o filho do Feromona Agora eu vou ganhar Aê, rapaz Respeita a nossa história Vai, agora volta Volta Sumozinho 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 Não, é... Rei do morro Rei do morrinho Vou ganhar Ganhei Não, você tá de brincadeira, mano Ô, Spop Galera, eu sou muito bom Sai do meu vídeo Sai do meu vídeo, na moral Ai, meu Deus Ai, tem muita gente amontoada aqui em mim Mano, esse aqui é mais difícil Eu tô mais ruim Esse aí é o que é o mais fácil, véi Ganhamos Boa Black, 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 black Ih, tô aqui Chega aí Tem que ir agora na cor Mano, deve ter uns que a galera tá excedendo nada, véi Vermelho, 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 vermelho Aqui é fácil Esse daqui todo mundo conhece Boa E na cor Branco, branco, branco Ih Tô aqui Calma Diamante Peguei Easy peasy, lemon squeezy Easy peasy, lemon squeezy Ai, não, galera Esse pop tá... Mano, você tá com 18 pontos, véi Perde umas aí, na moral, véi Que cara... Mano Você é muito atirado Só amigo do Peter O'Brien desde que eu nasci, véi Você é amigo dele? Meu parça Esse é o parça? Cadê o diamante aí então, parça? É que eu já tô ganhando Esse cara é... Ah, não, não Sem choro, sem choro, sem choro Ih, caraca, véi Mano, esse daqui tá disputado, hein Ah, meu Deus Eu não posso morrer nessa bosta Um time fake, um time Matei você Pô, era time, meu Você me traiu, cara Como é que você faz uma coisa dessa? Sai fora, esse cara ali não vai matar Sai, viado Não Tem que você tá em terceiro, véi Dois pontos e você me alcança, mano Eu tenho que tomar um cuidado, véi Ai, véi Esse cara que vai me matar, véi Mata 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 Sai Mata Vai, Fiquinho Eu não acerto, cara Eu não acerto esse maluco Voltou, calma TNT, 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 TNT Cuidado Meu Deus do céu Não morri, não morri Não faleci Tô de buenas Tô de buenas Tô de buenas Vim pra cá agora Morri Ganhei 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 Empatou Empatou Caraca, jogamos muito Mano Meu Deus Eu acho que vai todo mundo faleciente pra ganhar Será que vai ficar vivo aí tu? Fica de F5, Fê Fica de F5 Sim, eu tô vendo Eu tô vendo todo mundo Tá lá, moleque É a nossa Mano, jogamos muito A virada nos últimos segundos ali Foi da hora pra caramba Caraca, mano Boa, GG Então galera, o vídeo foi, espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar seu like O Manispop que tá aqui Sendo banhado pelos rios do Niágara Ele vai gravar um vídeo comigo Já já vai ser lá no canal dele É isso aí galera Passa lá, deixa aqui ó 4 mil likes aqui nesse vídeo Se inscreve no canal do seu feiquinho Se inscreve lá no canal do Manispop É o primeiro link da descrição Valeu, falou, dá tchau aí Manispop Fui Falou